Gente, cheguei em casa morrendo de fome Aí eu falei, abri a geladeira e falei assim Eu vou comer alguma coisa E aí eu achei Isso aqui Além de ser muito fofo Ele contém lactobacilos vivos Aí eu não aguentei É muita infância, é muita infância, eu vou tomar Nossa, isso é muito ruim Como é que eu gostava disso Será que eu agitei isso, bebê? Como é isso? Como é que eu gostava disso Eu gostava disso Obrigado.